Oi, pai, clube, wi-fi, a informação tá on, parece, parece, parece coisa inventada. Não, gente, parece cena dos trapalhões, é uma coisa assim que não dá pra acreditar. É muito isso, é muito isso. Nessa madrugada, gente, um caixão caiu de um carro da funerária. Mas não é ação de Halloween, não? Não, gente, não é. Isso aconteceu aqui em Ribeirão Preto, nessa madrugada, no cruzamento da rua São Sebastião com a Avenida Jerônimo Gonçalves, aqui no centro de Ribeirão. Então o carro, ele passa no sinal, né, atravessando a avenida, a traseira abre e o caixão cai. Aí a primeira cena é chocante. A segunda é que vem um ônibus na direção e quase atropela a gente. Meu Deus. Ele chegou a encostar porque arrancou a tampa. E melhor, ou pior, tinha uma pessoa dentro do caixão. Tinha um homem. Tinha um corpo lá dentro. Tinha um corpo dentro do caixão, gente. Meu Deus. A cena, assim, chega a ser hilária de tão absurda, né, que a gente nunca imagina que isso pode acontecer na vida real. Não, gente, é uma ação de marketing do Halloween. Não, é, gente. É do pro-urbano aí, do consórcio. O pior de tudo, que não é. As imagens foram feitas pelas câmeras de segurança de uma farmácia próxima. E mostrou esse incidente que aconteceu às três e meia da manhã, bem de madrugada. É uma coisa assim. Que coisa absurda. O melhor comentário que eu ouvi sobre essa cena foi que o morto morreu duas vezes. Coitado, né? Não tem paz, né? Já tinha morrido, depois foi atropelado. Meu Deus do céu. Não é possível. Situação complicada. Ó, a vulnerária responsável pelo serviço não foi identificada até esse momento. Mas eu acredito que já já a gente vai saber e já já vai abrir a investigação, né? Pra saber o que aconteceu. Eles só fazem isso porque o cliente, no caso, morto ali, não pode reclamar. Exatamente, coitado. Clube. Wi-Fi. Tem muito mais em clubfm.com.br.